Alô a todos os membros aqui do canal A Opio Enfermagem O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o Homem-Prazol Que é o antiúlcera péptica, principalmente o inibidor da bomba de prótons Você que não é inscrito em nosso canal, você pode se inscrever Só basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se Ative o sininho também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo E dê um like e você pode compartilhar também o nosso vídeo na rede social E convido você para ficar até o final desse vídeo para você compreender bem sobre o Homem-Prazol Os tópicos que vamos abordar sobre o Homem-Prazol são A apresentação dessa medicação O nome comercial As propriedades farmacêuticas A farmacocinética As indicações e contraindicações As reações adversas As interações medicamentosas E principalmente nós vamos abordar os cuidados de enfermagem O que a equipe de enfermagem vai realizar de cuidado de enfermagem para o paciente que faz uso do Homem-Prazol O nome comercial do Homem-Prazol Gastrion Losar Omep Omeprotec E também O-Prazol Esses são os nomes comerciais do Homem-Prazol A apresentação do Homem-Prazol Vem na forma de ampolas Principalmente ampolas que são frasco-ampolas com 40mg mais uma ampola de 10ml diluente Assim, o Homem-Prazol, a ampola vem sempre acompanhado com um diluente Outra forma de apresentação do Homem-Prazol é na forma de cápsula São cápsulas de 10mg, 20mg e também 40mg Então essa é outra forma de apresentação do Homem-Prazol que é na forma de cápsula As propriedades farmacêuticas e mecanismo de ação do Homem-Prazol No caso do Homem-Prazol, produz a inibição específica da enzima HK-ATPase Que no caso é a bomba de prótons, principalmente nas células parietais Além disso, inibe a etapa final na formação de ácido no estômago Usado também o Homem-Prazol na forma sódica e também de magnésica A farmacocinética do Homem-Prazol O uso dessa medicação é por via oral e também por via intravenosa Sendo que, após sua administração, o nível sanguíneo acontece de meia hora a 3 horas e meia As indicações do Homem-Prazol É indicado principalmente para esofagite erosiva Úlcera do adenal e também úlcera gástrica Então essas são as indicações do Homem-Prazol Contraindicações e precauções do Homem-Prazol No caso, são contraindicados para pacientes que são hipersensíveis a essa droga E também o uso cuidadoso, principalmente durante a gestação e lactação As reações adversas do Homem-Prazol No caso, a nível dermatológico, o paciente pode experimentar Reixe, urticária, prurido e também alopécia A nível gastroestinal, pode acontecer boca seca, diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, constipação Atrofia também da língua A nível respiratório, o paciente pode ter tosse, epistache, sintomas também de insuficiência respiratória A nível do sistema nervoso central, o paciente pode experimentar Cefaleia, tontura, astenia, insônia, apatia, ansiedade e também parestesia Outros sintomas que o paciente pode vir a ter são Febre e também dor nas costas As interações medicamentosas do Homem-Prazol Caso o benzo de azepínico, pode vir a acontecer o seguinte O aumento do nível sanguíneo e maior risco de toxicidade por essa droga Os cuidados enfermários que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que faz uso do Homem-Prazol Primeiro cuidado de enfermagem é Administrar essa medicação conforme recomendado Quando fala que tem que administrar a medicação conforme recomendado É conforme o horário e também de acordo com a via E se for intravenoso tem que ser bem diluída a medicação Se grave deixo ou amamentação tem que comunicar sempre ao prescritor ou ao médico Informe assim ao cliente as reações adversas da medicação Uma vez que você vai informar as reações adversas dessa medicação ao cliente Assim ele vai também ao mesmo tempo estar contribuindo com o tratamento Porque ele assim pode queixar e comunicar ao profissional de saúde o que ele está sentindo No caso do Homem-Prazol que pode causar boca seca Tem que orientar o paciente a realizar enxáguas orais frequentes Boa higiene oral também pode minimizar esses efeitos Outros cuidados enfermários que nós podemos realizar é Pode causar assim tontura e sonolência O Homem-Prazol recomende assim ao paciente a evitar dirigir e também realizar atividades Que requer o estado de alerta Quando essa medicação administrada por via oral deve ser administrada antes das refeições E não martigar ou macerar assim a cápsula Monitore sempre o cliente durante a terapia Além disso atenção ao uso concomitante com outras drogas Durante a terapia intravenosa muita atenção para as seguintes orientações Administre uma hora antes dos procedimentos cirúrgicos Reconstruir assim somente com os solventes próprios Ou seja, o Homem-Prazol vem acompanhado com o solvente e usa esse solvente para realizar a reconstituição dessa medicação Não misturar assim a solução com outros medicamentos Após a reconstituição tem que realizar a infusão lentamente dessa medicação Muita atenção Após a reconstituição a solução se mantém estável até 4 horas Ou seja, após você realizar a reconstituição do Homem-Prazol Você tem um tempo ainda de 4 horas para utilizar ou usar essa medicação Você que ficou até o final desse vídeo, assistiu e gostou Nós pedimos aqui para você que não é inscrito no nosso canal Ainda você pode se inscrever Basta você apertar aqui no botãozinho aqui embaixo Onde está escrito inscreva-se Ative também o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo E dê um like e compartilhe o nosso vídeo na rede social Ficamos por aqui e até o próximo vídeo